Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar E agora vai You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei porque você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello 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 Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei porque você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello 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 You say goodbye And I 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 say goodbye And I